Galera do YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui mostrando para vocês algumas máquinas, mas vamos mostrar a qual vamos consertar. Olha aí pessoal, esse tanquinho aqui acabou de chegar, é um tanquinho Color Mac. Acabou de chegar aqui na oficina, tiraram uma tampa dele, né? E nós estamos vendo aqui, ele está segundo o dono dele. Diz que ele está sem força, realmente está sem força, olha pessoal, está leve demais. Então a gente ligou aqui para ver o que acontece, então olhada aí. Você pode vir o barulho, mas realmente ele não tem força. Então nós vamos ver o que está acontecendo com esse tanquinho, porque ele não tem força para lavar a roupa, né? Nós vamos ver porque não está rodando aqui, né? Está muito fraco e ele precisa ser forte para lavar. Vamos ver o que acontece com o tanquinho. Olha aí galera, fácil demais. Mostrar para vocês o problema do tanquinho. E rápido até, muito rápido. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte, muitas vezes a pessoa não sabe por que um tanquinho fraquece, perde a força para lavar, perde a força para mexer a roupa, né? E eu vou mostrar para vocês aqui. Existem casos de um tanquinho perder a força porque está vazando água, mas existem casos diferentes. Olha aqui, ele tem uma chaveta que entra aqui, mas você pode ver que ela não está aqui. Olha aí, tirei a polia na mão. A chaveta não está aqui. Aqui no lugar da chaveta só está um buraquinho, um furinho onde tem um furo que passa uma chaveta. Nós vamos fazer uma chaveta aqui para improvisar rapidinho e vamos mostrar para vocês o que aconteceu, o porquê está funcionando. É a falta da chaveta. Coloquei aqui um pino para fazer uma chaveta. Agora vocês já vão ver que ele vai ter forças. Então muitas vezes você está com um problema aí no tanquinho, né? É uma máquina simples o tanquinho, mas na realidade é o que mais limpa a roupa, né pessoal? E vocês podem ver aqui, o problema aqui, o defeito era só a falta dessa chaveta aqui, ó. O motor girava, o motor está ali, o motor gira, mas não girava a polia. Agora eu coloquei a chaveta, na verdade eu vou entortar ela aqui, vou dobrar para baixo para que possa ficar firme, né? Para que não venha sair e vamos ligar para ver o que acontece. Olha aí pessoal, vamos dobrar para baixo aqui, ó, para que não venha escapar, né? A peça que nós estamos colocando, a chavetinha que nós fizemos aqui, improvisada, né? Mas eu acredito que não sai mais, né? Ela vai ficar aqui, temos que virar bem para ela não acontecer, ela vir e sair daqui, né? Então você entorta bem ela aí, a ponta dela, e faz prender na polia, né? Ele tem que ficar preso para baixo aqui, ó, para que não aconteça dela sair. Então dá para entortar mais um pouquinho, agora não sai mais, não vira para lá e não vira para cá, ó. Vamos ver? Vamos entortar mais um pouquinho, porque ela ficando firme, com mais certeza que ela não vai mais escapar. Ok? Então agora podemos ligar para ver. Vou estar ligando aqui. Vamos deixar a câmera mais alta, que vocês possam ver aí a situação, como é que vai ficar, né? Olha aí, ganhou forças. Está perfeito. Agora vocês podem ver, gente, muitas vezes a pessoa abandona um tanquinho bom, só porque não tem força para lavar. Mas quando não tem força, precisa examinar isso aqui, ó, correia, polia e essa polia grande central aqui. E muitas vezes uma quebra de uma chaveta vai sair, que traz um problema e a pessoa pensa que não tem mais jeito. Fácil, fácil. E o tanquinho está funcionando. Então, pessoal, está batendo agora o tanquinho, está assim, ó. A gente pode ver. Ele ganhou forças. Está forte. Está bem forte, né? Mas ainda é impossível aumentar a força dele, ajustando um pouquinho mais a correia. Ok, galera? Bom, se você gostou aí, deixa o seu likezinho aí, deixa o seu like. Eu agradeço a vocês por assistirem o meu vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Não esquece que a gente quer continuar gravando para passar mais coisas, mais informações para vocês. Muito obrigado e até a próxima.